Música O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 para assegurar diversos direitos à população com mais de 60 anos. Com base no documento, um aposentado de quase 80 anos entrou com pedido de preferência sobre outras ações de penhora movidas contra o ex-patrão. Para o relator do mandado de segurança na sessão 2 de dissídios individuais do TST, ministro Emanuel Pereira, o Estatuto do Idoso é claro ao determinar prioridade na tramitação e execução de atos judiciais, o que vale também para a ordem de penhora de créditos futuros. O princípio da proteção ao idoso nada mais é que um corolário da dignidade da pessoa humana diante da presunção de que o indivíduo idoso encontra-se em situação de vulnerabilidade, daí é merecer especial proteção do Estado. O ministro ressaltou, no entanto, que alguns critérios devem ser observados para que o idoso possa ter prioridade. Tal conclusão não implica prioridade absoluta, mas apenas em relação às determinações de penhora nos demais processos que ainda não foram realizadas e aguardam por ordem de expedição dos mandados, devendo ser observada ainda a ordem cronológica entre todos os exequentes idosos. Por unanimidade, ficou decidido que o idoso vai ter prioridade em penhora de créditos futuros.